Oi galera, vamos fazer mais uma questão do Enem da Prova Branca. Questão 90. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. E ele já indica a figura 1 para ver o que acontece quando recolhemos as fezes do nosso cachorrinho e colocamos no lixo convencional com uma sacola plástica envolvida. A figura 2 ilustra o projeto Park Spark, desenvolvido em Cambridge, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Então nós temos a figura 2, em que a pessoa jogou essas fezes com sacolas biodegradáveis e isso fez com que a luz desse poste acendesse, serviu como se fosse um combustível para a energia deste poste. Uma inovação desse projeto é possibilitar o... Alternativa A, queima de gás metano. Alternativa B, armazenamento de gás carbônico. Alternativa C, decomposição aeróbica das fezes. Alternativa D, uso mais eficiente de combustíveis fósseis. E a alternativa E, fixação de carbono em moléculas orgânicas. Então na figura 2 nós estamos aqui vendo que essas fezes vão estar num compartilhamento que é chamado como biodigestor. Esse biodigestor vai possibilitar a presença de bactérias anaeróbicas, que não precisam de oxigênio. Essas bactérias vão fazer a decomposição dessa matéria orgânica e vão liberar gás metano. Esse gás metano pode ser utilizado sim para a produção de energia proposta aqui como vemos na figura 2. Alternativa E, fala sobre fixação de carbono. Quem faz a fixação de carbono, pessoal, não são as plantas? Não é a partir da fotossíntese? Na figura, ele não está ilustrando a presença de nenhuma planta, não vai acontecer a fixação de carbono nesse caso. E o uso mais eficiente de combustíveis fósseis é somente matéria orgânica. Não tem presença de combustível fóssil ali nas fezes. Então não faz muito sentido essas alternativas também. E armazenamento de gás carbônico. O gás carbônico, ele não vai poder ser usado para a produção de energia proposta como o gás metano pode ser utilizado. Então a alternativa certa aqui é a alternativa A. Tranquilo? Tchau, tchau. Para, 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 não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acesse lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.